Um vídeo vem à tona. Seria Letícia sofrer agressões nas imagens? O suposto pai do bebê de Letícia e a atual companheira dele já prestaram depoimento. O que disseram? Em comentários, ele vendeu um carro que ele poderia ter usado no dia em que a Letícia desapareceu. Tem essa notícia mais ou menos correndo nas redes sociais, alguma coisa falando sobre isso. Moto abandonada. Cápsulas deflagradas. Fomos até a praia onde cabelos foram encontrados. A gente segue as orientações da pessoa que achou o cabelo para chegar ao local exato. Operações policiais. Mais pessoas desaparecidas. E um cemitério clandestino da facção é procurado pela polícia.